Oração por vitórias em 2022, nos meus estudos. Olá, apresado ouvinte. Olá, apresada ouvinte. Companheiros diários de oração, vamos uma vez mais orarmos juntos ao Senhor nesse início de ano, nesse janeiro de 2022. Como você tem acompanhado aqui nesses dias, temos orado diariamente nesse comecinho de ano por vitórias. Oramos por vitórias na família, no trabalho, na obra de Deus, no matrimônio e hoje separamos esse tempo para orarmos pelos estudos. Vamos orar para que você seja vitorioso, vitoriosa nos seus estudos. Reflita ainda na passagem bíblica do livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 13. Provérbios 4, 13. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Senhor Deus, que tempo maravilhoso esse de oração por vitórias. Como é poderoso, intenso, magnífico, abençoador, Senhor, orar por vitórias na vida do nosso irmão, da nossa irmã, daqueles que estão próximos ou muito distantes de nós, de muita gente que nem conhecemos, a maioria não nos conhecemos aqui pessoalmente, mas o Senhor tem criado essa conexão espiritual, sobrenatural de milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo têm se juntado a nós em oração. E hoje, Deus, nesse começo de ano, nessa série de orações, ó Deus, por vitórias, queremos orar pelos estudos dos teus filhos e das tuas filhas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor dê graça para que eles consigam concluir tudo aquilo que começaram, para que haja inteligência, disposição, que não haja preguiça, fraude escolar, que não haja, Senhor Jesus, negligência, mas que os teus filhos amem a instrução, que eles cresçam, que eles entendam, Senhor, que obtendo bons resultados na vida estudantil, ocupando grandes, importantes, relevantes posições, vão ter mais condição, visibilidade para falar do teu nome, porque as pessoas vão olhar para aquilo que eles são, onde estão, e aí entenderão, Senhor, o que move eles, por que chegaram ali, porque eles vão dar testemunho de ti. Deus, quantas esferas da sociedade podemos alcançar, quantos cargos, quantas posições na academia, nas ciências, na área de exatas, na área, Senhor Jesus, de humanas e biológicas, no serviço público, no judiciário, no executivo, no legislativo, nas polícias, nas forças armadas, na indústria, no comércio, no serviço, no campo, no agronegócio, na tecnologia e inovação, no meio ambiente, na geração de energia, no trato, Senhor Jesus amado, dos recursos naturais, Deus, no campo da diplomacia, nas questões, ó Deus, da nação, nas questões, ó Deus, da diplomacia, da política, quem sabe, em quantas áreas o Senhor não pode, Senhor, levantar os teus filhos, nos esportes, nas artes, Deus, nos meios de comunicação, e tudo isso depende dos estudos, do quanto forem aplicados, do quanto, Senhor Jesus amado, forem diligentes, então nós clamamos a motivação correta, no impulsionamento do teu Espírito Santo, Deus, para que cada um consiga, Deus, ter vitórias, tira as travas para estudar, as travas para se concentrar, as travas, ó Deus, e dificuldades, ó Deus, para ter vontade, prazer nos estudos, se há também, Jesus, dificuldades logísticas, dificuldades financeiras, abre portas, gera caminhos, dá surpresas para os teus filhos, oramos para aqueles estudantes, ó Deus, que estão em lugares remotos, Senhor, que não tem infraestrutura, não tem um colégio adequado, instalações adequadas, oramos, ó Deus, pelos professores, ó Deus, que são verdadeiros heróis, heroínas, pessoas levantadas por ti, para que sejam bem-sucedidos na tarefa de transmitir conhecimento, oramos, ó Deus, para aqueles que estão em cidades, em contextos, ó Deus, que há um desprezo pela educação, que não há verba, não há recurso, alguns, ó Deus, têm que andar horas em situações, ó Deus, inóspitas, difíceis, talvez no lombo de animais, em transportes precários, atravessando água, mata, seca, estrada, sertão, para chegar até o ambiente da escola, Deus, que a tua mão alcance, abarque cada situação, dando vitórias nos estudos, aqueles que estão com muita luta, Senhor, se esforçando para terminar a sua formação, trabalham de dia, estudam de noite, cansados, choos, chuva, frio, que o Senhor dê vitórias, aqueles que têm boas condições, que só vivem para os estudos, que o Senhor os ensine a valorizar em isso, aqueles, ó Deus, que estão nas universidades, nos colégios públicos, aqueles, ó Deus, que estão nas escolas particulares, Deus, que seja qual for a condição dos teus filhos e filhas, que te temem acima de tudo, sejam vitoriosos em seus estudos, que o Senhor abra portas, que o Senhor abençoe a compreensão, a compreensão dos estudos, das matérias, que eles se apliquem, Senhor, nos seus momentos, ó Deus, de provas, de testes, Deus, que aqueles que vão enfrentar vestibulares, provas seletivas, processos seletivos, análise de curriculares, ó Deus, aqueles que vão enfrentar bancas para defender suas teses, os trabalhos de conclusão de curso, os que vão fazer, Senhor, os níveis de graduação, pós-graduação, os mestrados, doutorados, pós-doutorados, que o Senhor dê vitórias, e aqueles que vão fazer os supletivos, os cursos rápidos, aqueles EAD, Senhor, aqueles que vão fazer a educação de adultos, ó Deus, e aqueles que estão com seus estudos em atraso, que o Senhor dê vitórias para recuperarem o tempo perdido, aqueles, ó Deus, que vão fazer a alfabetização, mesmo já adultos, que o Senhor dê graça para eles realizarem esse sonho, aqueles, ó Deus, que vão iniciar a sua carreira estudantil, aqueles que começam muito cedo, aqueles que estão no compasso, aqueles que estão atrasados, sejam, Senhor, quais forem os contextos, situações sociais, dificuldades, lutas, facilidades, nós oramos por vitórias nos estudos dos teus filhos e das tuas filhas, aqueles que decidiram depois de muito tempo, Senhor, retomar a vida estudantil também, aqueles que precisam ouvir a tua voz, e quem sabe essa oração chega com uma resposta para eles, oramos para que sejam bem-sucedidos, e 2022, ó Deus, possa ser o ano mais vitorioso das suas vidas estudantis, que o Senhor traga prosperidade, Senhor, nessa área da educação, tanto na infraestrutura, quanto nos que fornecem educação, quanto os que operam e trabalham nela, quanto aqueles que recebem, são educados, estudam, Pai, oramos para que todo esse sistema tenha a tua mão, o teu toque seja preservado da influência do inimigo, e o Senhor abra portas e prosfere os teus filhos para que terminem esse ano, declarando que foi o melhor ano da sua vida estudantil, nós abençoamos os teus filhos nessa área, em nome de Jesus, se abençoado, se abençoada, meu irmão e minha irmã estudante, em nome de Jesus, amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho, clique nele também, para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha, para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe, um grande abraço. Deus abençoe, um grande abraço.